Os florais de base são recursos incríveis para ajudar as pessoas a viverem melhor, com mais tranquilidade e equilíbrio. Mas para que isso aconteça, para que isso seja possível, a gente precisa fazer o tratamento com florais da forma certa. E aqui nesse vídeo você vai aprender quais são os objetivos de um tratamento com florais e saber isso vai te ajudar a ter melhores resultados com a terapia floral. Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo aqui a esse vídeo. Eu me chamo Fernanda Baldiceira e aqui no canal você aprende sobre terapia floral e assuntos relacionados. Se você ainda não está inscrito ou inscrita aqui no canal, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações para aprender cada vez mais sobre esse recurso natural tão transformador. E também te convido a deixar o seu like aqui no vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Para você que quer fazer um tratamento com florais, tanto se você quer usar os florais em benefício próprio para ajudar você mesma ou se você quer ajudar alguém da sua família ou se você quer trabalhar com a terapia floral, trabalhar como terapeuta floral, você pode tanto atender exclusivamente com a terapia floral ou você pode também incluir os florais nos atendimentos que você já faz. Para que você consiga fazer isso, você precisa saber que o tratamento com florais, ele sempre deve ser personalizado. O que isso significa? Que os florais que cada pessoa vai utilizar, que cada pessoa vai tomar no seu tratamento, esses florais devem ser escolhidos conforme os problemas específicos de cada pessoa. Tomar fórmulas florais prontas, aquelas que você encontra nas farmácias comerciais ou em lojas de produtos naturais, não vão ajudar a resolver o problema ou ajudar os seus clientes a resolverem o problema deles. Uma das frases mais importantes do Dr. Ba, o criador dos florais de Ba e da terapia floral, é essa. Trate a pessoa, não a doença. Ou seja, na terapia floral a gente não vai olhar para os sintomas da pessoa de uma forma isolada, como olhar para a ansiedade, para uma dor, para uma doença, e aí buscar quais são os florais para a ansiedade, quais os florais para uma dor, para emagrecer, florais para depressão, enfim, não é dessa forma que a gente vai olhar aqui na terapia floral, que a gente vai indicar florais. Não é dessa forma. A gente precisa entender as questões específicas de cada pessoa, olhar para a pessoa, para o indivíduo, e assim encontrar a melhor combinação de florais específica para os problemas que aquela pessoa apresenta. E é muito importante a gente olhar para as causas emocionais e causas da mente também, relacionadas aos padrões mentais que cada pessoa apresenta. São questões muito chave aqui na terapia floral para a gente conseguir encontrar os melhores florais para ajudar a pessoa, porque as questões emocionais e os padrões mentais, eles estão muito relacionados com as causas de grande parte dos problemas das pessoas. tanto pode ser algo relacionado com um problema que você, que está aqui assistindo o vídeo, apresenta, ou um problema que um cliente seu apresenta. Muito o que está por trás dos problemas da maioria das pessoas, enfim, estão relacionados com desequilíbrios emocionais e desequilíbrios da mente. E os florais ajudam muito, ajudam de forma muito específica nessa questão, e são incríveis para ajudar nesse cenário. Para todo mundo que quer ter resultados com os florais, conhecer a filosofia do Torbá é muito importante, especialmente quem quer trabalhar com os florais ou quem quer usar eles em benefício próprio. E sobre a filosofia do Torbá, isso está descrito na obra dele. Inclusive, tem uma aula aqui no canal, onde eu sugiro diversos livros maravilhosos para você aprender mais aqui na área da terapia floral. Cada pessoa tem os seus próprios desequilíbrios emocionais, seus próprios problemas, suas questões individuais, e também cada pessoa vai ter um objetivo específico ao buscar o tratamento com florais. Tem pessoas, por exemplo, que buscam elevar autoestima, outras querem mais tranquilidade interior, outras estão buscando superar medos e tantos outros objetivos. Cada pessoa vai apresentar o seu objetivo e é muito importante a gente considerar aonde essa pessoa quer chegar, o que ela quer alcançar para que o tratamento com florais tenha esse sucesso, chegue nesse resultado. Para que a pessoa, para que o cliente, enfim, ele consiga resolver os problemas que ele quer resolver e alcançar os seus objetivos, ele tem que fazer uso dos florais de bar específicos para o caso dele, né? Florais de bar personalizados, alinhados ao que ele precisa. E esses florais vão trabalhar essencialmente a causa dos seus problemas. Isso é muito importante, né? Aqui os florais vão trabalhar a causa dos problemas, por isso eles são tão efetivos e eles são tão transformadores. Uma outra coisa também que é muito importante no tratamento é que a pessoa, né? O cliente ou você, se você vai usar os florais, precisa usar os florais corretamente. De modo geral, a gente usa quatro gotas quatro vezes ao dia e é muito importante ter comprometimento com o tratamento floral, né? Fazer os usos florais corretamente para ter os resultados, né? Para sentir na pele os benefícios, né? Colher os resultados que tanto busca. E além de fazer o uso dos florais, né? Fazer o uso dos florais corretos para o caso, a pessoa que está fazendo tratamento floral, ela também precisa compreender como esse tratamento funciona. Isso é bem importante, porque fazer tratamento com florais vai além de somente usar os florais. Claro que os florais são peça-chave aqui no tratamento, mas a terapia com florais, ela é um processo terapêutico. Então, ela envolve autoconhecimento, ela envolve auto-observação. E uma coisa que é muito importante também é que com a terapia floral, a gente vai fortalecer a conexão com a nossa essência divina interior. Então, quando a pessoa faz uso dos florais corretos para o caso, seja você fazer uso dos florais corretos para o seu caso, ou se você vai indicar florais para clientes, para alguém da sua família, enfim. Além dos florais estarem corretos para o caso, né? É muito importante também a pessoa abrir-se para o seu processo de autoconhecimento. E também, aos poucos, a pessoa vai desenvolvendo as virtudes que ela precisa desenvolver para se equilibrar. Então, essas virtudes, elas podem ser, por exemplo, a paciência, ou a amorosidade, ou a paz interior, pode ser a coragem, o amor próprio, ou tantas outras virtudes. Cada um dos florais, dentre os 38 florais do sistema floral de Bach, eles trabalham uma virtude específica. Ele ajuda a pessoa a sair de uma falha e a desenvolver a virtude que ela precisa para superar essa falha. E é basicamente dessa forma que os florais funcionam, e por isso que eles são tão efetivos e tão maravilhosos. E o processo de melhora, quando a pessoa faz uso de florais, o tratamento de florais, o processo de melhora pode acontecer de forma rápida. Isso é muito relativo. Então, pode acontecer de uma forma rápida, em questão de dias, por exemplo. Às vezes, até no mesmo dia, a pessoa já sente melhora com o uso dos florais. Ou então, ela pode levar mais tempo para sentir na pele a melhora. Para sentir essa melhora, para ela conseguir efetivamente alcançar os seus objetivos com o uso dos florais. Isso pode levar meses, pode levar um certo tempo. De modo geral, a pessoa já vai percebendo a melhora pouco tempo depois que ela começa o tratamento. Mas, dependendo muito do objetivo que a pessoa quer alcançar, do quão profundo é o problema dela. Se são questões já muito antigas, mais crônicas, ou se são questões mais superficiais. Enfim, isso vai influenciar no tempo de tratamento. Então, isso é muito relativo para cada um. Então, pode ser tanto questão de dias, quanto questão de meses. Mas, com os florais corretos e a pessoa fluindo com o tratamento, a melhora é certa. E são resultados realmente muito especiais, muito importantes e muito transformadores. O grande objetivo da terapia com florais é ajudar a pessoa a se conhecer mais profundamente. E fortalecer a sua conexão com a sua essência de vida interior. E, dessa forma, a própria pessoa se torna capaz de encontrar dentro dela mesma as respostas que ela tanto procura. E conseguir se sentir bem, se sentir em paz ou tranquila. Ou se sentir da forma que ela está buscando, que ela precisa sentir, desenvolver a virtude que ela precisa. E voltar a sentir aquilo que ela busca, aquilo que ela quer para sentir-se bem novamente. Os florais de baço são capazes de ajudar as pessoas a resolver todo e qualquer problema. Se uma pessoa, por exemplo, está se sentindo constantemente triste, deprimida, mas ela nem sabe dizer porquê. Tem um floral que eu quero compartilhar aqui com você agora, que pode muito bem ajudar essa pessoa. Claro que eu estou trazendo aqui exemplos, né? Para você entender mais como isso funciona. Mas, por exemplo, nesse caso, onde a pessoa está constantemente triste, deprimida e nem sabe dizer porquê. Nem teria motivo aparente para ela estar desse jeito. Ela, muito provavelmente, o floral de ba mustard é um floral que poderia ajudar muito ela. E ser incluído na fórmula floral personalizada dessa pessoa. E, com certeza, ajudar muito. Um outro exemplo que eu quero trazer aqui é de uma pessoa muito irritada. Aquelas pessoas explosivas, sabe? Que perdem a paciência por qualquer coisa, pavio curto, sabe? Aquelas pessoas assim. O floral de ba empatens é um floral que poderia ajudar muito essa pessoa. Ajudar ela a desenvolver paciência, a desenvolver calma, mais tranquilidade interior. Parar antes de responder ou antes de explodir por qualquer coisa. Então, esse floral, com certeza, poderia ajudar muito pessoas que são explosivas, muito irritadas, enfim. E tanto a ela conseguir se sentir melhor com ela mesma. E também, com certeza, isso iria ajudar muito no convívio, né? Para ela melhorar o relacionamento dela com as outras pessoas também. O sistema floral de ba, existem 38 florais. Um para cada desequilíbrio diferente. E o tratamento floral correto pode transformar a vida das pessoas. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. E para você que quer aprender mais sobre a terapia floral e os florais de ba, você pode baixar de forma gratuita um e-book maravilhoso. Só clicando aqui na descrição do vídeo. Tem um link onde você pode clicar e receber no seu e-mail esse e-book que está muito especial, cheio de conteúdo e que com certeza vai te ajudar muito a começar os seus estudos na terapia floral. Gratidão imensa pela tua presença aqui e até o próximo vídeo.